Seja bem-vindo a mais uma parte aqui de Darkest Dungeon. Vamos continuar nesta masmorra que eu não sei o que acontece, porque está tão difícil assim, né? Está sem sal o negócio, está complicado, vamos dizer. Wealth beyond measure. A preparação aí para o chefe das ruínas, o qual deles, eu não sei se nós já destruímos um dos dois ou se ainda os dois estão vivos, tá? Eu não sei, sinceramente. Agora eu tenho um buffzinho, tem todo mundo tem 15 de proteção, é lógico, eu vou aqui para baixo. Outra batalha, cara. Não! Isso aí é quase um dos melhores para ganhar tesouro, vai lá. Como eu odeio esse! Essa peculiaridade negativa, Tony. Meu Deus do céu, cara. Que isso? Eu não soube de pé. Eu não soube de pé. Eu soube de pé. Eu soube de pé e de pé por sangue. Uma mesma col VR. Claptomaniaque! Peço! A brilhante confluência de habilidade e orderedamento do que está acontecendo. Um do céu ser humano e um consomêncio. Uma vez mesmo, você pode ver. Que isso é isso, para quem eu venha. Mas nem masmorra alto, eu amei. Tá vendo? Agora que eu limpo. Ó, não tem do ataque do copo, você tá bem. Pose. Isso que dá proteção, hein? Porra. Bem-vindo. Bem-vindo. Lembre-se de que a overconfidence é um ator lentamente e insidioso. Um belo de recompensa para uma tarefa bem realizada. Marques como se soubesse o que estão fazendo... idiotas! Marshall, né? Ae! Eu sabia que ele apareceu! Ae... As pernas da guerra podem ser feitas, mas nunca escutadas. Ah não, a Vestal vai curar ele. Oh, o bom do leproso é isso, ele é muito forte na frente. Cabeça quente? Eu acho que é a primeira vez que eu vejo esse ataque. Você poderia atirar um crítico assim, só umzinho, sabe? Impressivo. 10, 36, não vai conseguir matar, 13 de dano. Não matou? Não, não rouba vida não. Obrigado. Ai, agora vai doer. Agora vai doer. Eu quase surtei um palavrão. O que vocês não fazem ainda? Teterando na brinca. Facing o abisso. Eu acho que a minha Vestal vai morrer. 6 de dano. Oh, meu Deus do céu. Eu não vou arriscar, não vou perder minha Vestal. Ele vai se curar. Ah, não, sério que ele deu... Um golpe devastador. Meu Deus. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. A Vestal, a Vestal, a Vestal. A Vestal. Cura, cura ela. Nossa senhora. Nossa senhora. Você está... Cara, você tem uma missão. É... Era... Para de estar crítico cara, meu Deus do céu, para de estar crítico, caraca, meu Deus, que ridículo. E agora, o teste verdadeiro. Ah, não. Meu Deus. Meu Deus. Tudo isso porque eu quero enfrentar o chefe. Tem quatro aqui? O que é que eu usei duas topas? Tudo está claro. Nós precisamos apenas a força para seguir. Eu só quero terminar essa missão logo. Eu vou aqui para a esquerda e pronto, ponto final. A gente termina. Ah, obrigado. Ótimo, não tem batalha aqui, cara. Não, não dá. Não, não dá. Não, 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 não. Sinto muito, já. Essa aqui. Essa aqui. Olha, não menti para vocês não. Essa aqui me preocupou. Muito até. Não, não é. Esse dia. É isso que acontece com a luz. Ondeio humanidade, tédio, moços bizarros, curandeiro ruim. Não, assim, é ridículo, 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 ridículo. Os moradores de churras são silenciados. Nós já acreditamos o domínio sobre os ruínos, mais uma vez. Não, para. Sem precedentes. Sem precedentes. Cadê ela? Não, que ela de tratamento, cara. Não. Vai, vai, vai beber uma coisa. Você... Ué? Só vai o quê? Vai, Gerardo. Não. O que é isso? Tão, você está passando. Tão para�e a espécie. com coínas em mão. Pronto. Tem uma graninha aí. É claro que antes também, agora, vamos verificar de novo. A Lors não pode, né? Foi a Lors que eu mandei? Foi a Lors, cara. Ah, não é possível que eu mandei ela. Ela tava tão ruim assim, cara. Não é possível. Não é possível. Isso aqui é tudo ruim, tudo ruim. Cabeça dura. Putz, isso aqui até que é uma boa, hein? É, mas... Você, Deus, me livre, cara. Quero manter distância de você. Explorador desejado, afadado. Queria minha senha. Desajeitado. Dádiva do curandeiro. Mas deve ser de habilidades à distância. Não. Sem penalidade de estresse enquanto caminha pra trás. Nossa, que besteira. Sinceramente. Forte. PV Max. Muito bom, hein? Não. Esqueci de... Ah, meu pai amado. Meditador. Cura... Segunda chance. Segunda chance é o quê? Não. Mais 10% de dano. Não, é totalmente besteira. Resistência à peste, não. Você não. Rastreador. Matador. Aventureiros. Cura rápida. Tática. Besteira. Besteira de novo. Odeia humanidade. Essa aqui é boa, hein? Equilibrado. Não. Aventureiro. Meditador. Danos de estresse. De tocha. Ah, essa aqui é uma boa, hein? Fotomania. Fotomania é uma boa. Então, beleza. Então, pessoal, vou deixar essa live... Essa... Essa parte por aqui. Muito obrigado a todos por terem assistido. Dúvidas, críticas, sugestões, curtidas, compartilhadas, descrição do canal fica a cargo de vocês. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. E é claro que tem as nossas redes sociais pra vocês poderem se comunicar conosco. Então, muito obrigado novamente e até a próxima. Fui.